Que gombeu, que gombeu Amanhã dessa rapaz me levou até o céu Olha o que essa lista Que gombeu, que gombeu Que gombeu, que gombeu Que gombeu, que gombeu Amanhã dessa rapaz me levou até o céu Vamo no dessa rama de levou até o céu Vamo no dessa rama de levou até o céu Sei que sai o brabo